O dono de uma oficina mecânica, conhecido como Netão da Funilaria, né? Olha aí, ó. Tira isso aí, Pebre. Tá ficando doido? O Pebre tem pra mim que ele tem uns problemas, sabia? Aqui nós vamos botar depois a Antena Duna, que é uma sucursal do Meduna. E aqui na televisão tem um pessoal que precisa, né? Pra tentar conversar. O que vocês estão reivindicando aqui, na verdade? Tomar um pouco de... Mas eu tô aqui de curioso. Tomar um calmante, ter uma sessão, viu? Vamos botar o nosso departamento médico aqui da televisão pra criar um... Nós vamos botar dois... Rota muito pra sexta-feira ainda. Dois psiquiatras. Nós vamos botar dois psiquiatras, psicólogos, terapeutas, né? Todo mundo pra ajudar. Porque o Pebre, eu tô vendo a tranquila e ele tá assim, né? Não sei. Não sei que diabo é que tá acontecendo com ele, não. Mas tá aí, o cara da Oficina Mecânica, conhecido como Netão da Funilaria, foi assassinado a tiro na cidade de Castelo do Piauí, ó. Olha aí, ó. O crime ocorreu, viu, Pompom? Quando a vítima estava dentro do seu estabelecimento comercial, e dois suspeitos chegaram ao local, chamaram pela vítima, né? Fulano! Aí depois, meteram bala. Sabe a arma de fogo aí. Chamada da morte. Vamos conferir os detalhes aí sobre esse crime na matéria do correspondente. Vitor Candeira na tela do Balanço Geral, diferente dos igual, na máquina de fazer audiência. Balanço Geral! Na cidade de Castelo do Piauí, foi registrado um homicídio com requintes de crueldade. Segundo informações da Polícia Militar do 15º Batalhão, de Campo Maior, informou que a vítima foi identificada por Netão da Funilaria, de apenas 42 anos. Segundo informações, contam que dois homens e uma motocicleta, a qual não foi identificada, chegaram em frente a essa oficina, a qual também a vítima residia, e chamaram ela pelo nome. Quando ela foi atender, ela foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado, mas infelizmente já encontrou a vítima no chão, a qual não resistiu aos ferimentos, e já tinha ido a óbito no local. Segundo informações também colhidas pela Polícia Militar de Campo Maior, informaram que o local foi feito isolamento para a chegada da Polícia Técnica Científica, que logo minutos depois, o delegado Laécio, que é o delegado seccional lá da cidade de Castelo do Piauí, chegou no local para realizar os primeiros levantamentos e tentar buscar entender como foi a dinâmica desse homicídio e também chegar até os suspeitos para entender a motivação desse crime que acabou ali chocando a população de Castelo do Piauí. Eu volto com vocês. Pois é, mais um, essa semana teve outro aí que foi chamado, foi chamado, né, na janela e meteram bala. Esse aí também chamaram ele e meteram bala. Agora a polícia vai investigar, lógico, para saber qual a motivação deste crime, que mataram aí o netão da funilaria, né, tiraram a vida do rapaz aí. E um crime como esse choca toda uma região, né. As pessoas querem saber o porquê. E sair não é nada, não é nada, é o diabo aí dessas cor de droga, de facção criminosa, que está se enraizando cada vez mais pelo país, deceifando vidas humanas.